Música Meninas, explica um pouco pra gente o conceito moda, arte e decoração que existe aqui dentro do espaço. Bom, a gente na verdade, a moda foi que nos levou a fazer o colheita porque éramos modelos, gostávamos de fazer essa colheita de coisas bacanas, conhecíamos pessoas interessantes que tinham toda essa entrada na moda. Mas aí a gente adora decoração, uma decorando a casa, a outra se mudando. Exatamente. Aí a gente se apaixonou pela mão da decoração. Na verdade a gente tem o site, que é o colheitaespecial.com.br, que no site a gente sempre fala muito de moda decoração e arte, porque ela só de moda fica um pouco chato. E aí de repente a gente encontrou esse galpão que tinha a Tato Galeria, que são essas obras que estão penduradas, que tem o Estúdio Glória, que são esses móveis ultracoloridos, que são a cara do colheita, e a gente entrou com essa parte de moda. E vocês estão com uma produção própria também, né? Também estamos. Mas como a gente já era evento, a gente vai continuar com o calendário de evento. Só que agora, assim, todo mês a gente vai fazer o evento que a gente abre mais o espaço e traz mais mercadoria. E aí a gente tem a nossa coleção que a gente faz com cemitério de tecido. Vocês tinham falado também de acessórios, eu tô vendo que, assim, os acessórios são maxi acessórios, não é nada, tipo, muito pequenininho. Eu tô vendo a parceria com o Christopher, que é um cara que a gente adora. O Christopher é maravilhoso, a gente até tá querendo fazer algumas coisas bem exclusivas pra gente, são esses ultra-matas brintos. São incríveis. São lindos, vendos super bem. Tem uma marca dessa menina, chama A Figurinista. Ah, é da Teca. É da Teca. Gente, as coisas dela, ela trabalhava pra uma marca, ela faz umas coisas, assim, inacreditáveis. É muito legal, faz tempo, ela ficou parada um tempo e agora voltou, mas voltou com tudo, né? Ela é super artista, na verdade. E sabe por que a gente tá vendo que funciona cada vez mais nesse mundo onde pode tudo e todo mundo tem acesso a tudo? Você comprar de quem faz, é diferente, você dá mais valor, você paga com gosto, né? É verdade, é verdade. Porque, pô, você fala, a Teca, aquela menina linda, estilosa, ela faz isso, tudo manual. Aí você fala, pô, é legal, sabe? É diferente de você comprar numa fast shop, exatamente. É verdade. E meninas, planos pra 2014, o que vai acontecer? A loja abriu faz um mês, né? Então já é um projeto 2014. É verdade, a abriu é super bebê, né? Engatinhando. Só que a gente tem conversado e percebido, sentido aqui no espaço, é que homens estão vindo mais. Então a gente quer fazer um pouquinho, dar essa atenção, tá? Pra comprar pras gatas? Não, pra eles mesmo. Pra eles mesmo. É, é uma loja que tem, pra gente falar. Ainda não, esse é um projeto. É um projeto pra 2014. E criança, masculino e criança, vai ter pra todo mundo, todo mundo poder colher um pouquinho com a gente. Ai, criança, não. E além de tudo, gente, essas duas aqui, são mães de dois filhos cada um. Não sei se vocês conseguem, em tempo, fazer tanta coisa, entendeu? Tanta dor de cabeça. Pra joia que é que é pra um tato, meu. Foda. Daí a hora da ginástica, tal. Tem que ser às 5. Tem que ser a hora da manhã, né? Meninas, muito orgulho de vocês. Obrigada. Obrigada, adoramos. Muita sorte, muito sucesso, muito tudo. Vamos lá fazer os nossos jabá, o intercâmbio de roupa. Vai, faz mesmo. Aproveita que a gente tem espaço. E não, eu vou ver pra vocês também outras pessoas que de repente a gente pode colocar com espaços. Você sabe que tipo assim, eu sou quase um concierge do tudo, amor. É isso mesmo. Muito bom, eu quero dar uma olhadinha nas pessoas também. Se joga. Obrigada a vocês. Volto sempre, Larita. Obrigada, bom trabalho. Obrigada, amor. E aí, você curtiu o espaço? Não é em Cleveland? Eu vou voltar aqui pra pegar minhas pecinhas, gente, porque eu não sou boba. Agora eu vou ter que ficar por aqui, mas lembre-se. Meu nome é Lara Gerim, você segue os meus passos aqui no Tumblr. Tchau!